Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje vamos ver como melhorar a comunicação das lideranças da organização. Manter uma boa comunicação, além de necessário para qualquer profissional, é uma das principais competências da liderança. Vimos isso em detalhes na videoaula Liderança, como desenvolver a sua, se não viu, confere lá. E significa ter a capacidade de se comunicar de forma clara e objetiva, sem ter que falar muito ou pouco, mas o suficiente. Para ilustrar a importância da comunicação, vamos ver o Paradoxo de Abilene, que retrata um problema de comunicação, e representa uma situação em que um grupo de pessoas age de uma determinada maneira, a contragosto, por desconhecer o que pensam os outros. Esse Paradoxo foi proposto por Jerry Harvey, um especialista em gestão e professor da Universidade George Washington, em um artigo de 1974, intitulado o Paradoxo de Abilene, em tradução livre. O Paradoxo tem esse nome devido ao nome da cidade do Texas, Abilene, para a qual os membros da família viajam. A história contada por Harvey, de modo resumido, é a seguinte, o sogro sugere pegar o carro e ir jantar em Abilene. O marido pensa, o quê, Abilene, 33 quilômetros distante, numa estrada empoeirada, com esse calor, e num carro que não tem ar-condicionado? Pensa, mas não fala nada, para não desagradar. A mulher e a sogra concordam. Então, acabam indo jantar em Abilene. Mas, ao chegarem da longa e cansativa viagem, em que o jantar foi tão ruim e, enquanto a viagem em si, a sogra então confessa. Eu, na verdade, não queria ter ido. Preferia ter ficado aqui. Mas vocês pareciam tão entusiasmados. No que o marido responde, vocês não, pois eu não queria ir. Preferia ter ficado aqui, fazendo o que eu estava fazendo. Mas eu fui para satisfazer a vocês. No que a mulher retruca? O quê? Vocês é que pareciam querer ir. Eu apenas concordei para ser sociável. O sogro, professor, autor da ideia, diz, eu só sugeri a viagem porque vocês pareciam entediados. Eu mesmo não queria ir. Uma comunicação falha, pobre, pode gerar muitos problemas dentro de uma organização, principalmente, no caso das lideranças. Como, então, melhorar a comunicação das lideranças? Tenha certeza de ser entendido. E, para isso, faça perguntas para se certificar de que a mensagem foi compreendida. Ilustre ou dramatize as ideias quando for preciso. Isso também é um recurso a ser utilizado para a boa compreensão da comunicação. Saiba comunicar, baseando-se em fatos e dados, estatísticas, exemplos e outras experiências. Estimule o feedback de mão dupla, em que todos têm espaço para ouvir e falar, sempre com respeito, seja entre líder e liderados, seja entre liderados. Não crie um ambiente de medo em relação ao erro. Todos devem ter espaço para reconhecer o erro, sem serem debochados ou desrespeitados, e isso começa com o líder. Procure comunicar-se com uma presença física positiva e garantindo que sua linguagem corporal seja aberta e acessível. Haja vista que a linguagem corporal, principalmente das lideranças, tem um enorme impacto nas pessoas ao seu redor. Por isso, sorria, mantenha contato visual, evite cruzar os braços, mantenha uma postura ereta, olhe nos olhos quando cumprimentar alguém e demonstre atenção sempre que alguém falar com você. Conheça bem cada um de seus seus liderados e busque interpretar sua comunicação não verbal, de modo a detectar possíveis problemas de comunicação. Adote uma sistemática de reuniões frequentes com seus liderados, tanto em grupo quanto a nível individual. Demonstre sempre o mesmo respeito por todos da organização, seja um diretor, seja a pessoa da limpeza, pois isto é fundamental para criar um ambiente de confiança, facilitando a comunicação. todos esses pontos, e mais, são importantes para proporcionar uma boa comunicação e evitar ruídos que a deturpe. Tenha sempre em mente que falar bem e comunicar-se com eficácia não quer dizer falar muito, nem comunicar a toda hora. Significa, simplesmente, falar o suficiente e comunicar, comunicar, quando necessário, mas garantindo ser entendido. Vamos ver um resumo? Manter uma boa comunicação, além de necessário para qualquer profissional, é uma das principais competências da liderança, e significa ter a capacidade de se comunicar de forma clara e objetiva. O paradoxo de Abilene, formulado pelo professor e especialista em gestão Jerry Harvey, retrata um problema de comunicação através de uma situação em que uma família age de uma determinada maneira, a contragosto, por desconhecer o que pensa cada indivíduo. A falha de comunicação dentro de uma organização pode gerar muitos problemas, principalmente no caso das lideranças. E, para melhorar sua comunicação, siga estas dicas. Tenha certeza de ser entendido e, para isso, faça perguntas. Ilustre ou dramatize as ideias. Baseie-se em fatos e dados, estatísticas, exemplos e outras experiências. Estimule o feedback de mão dupla, em que todos têm espaço para ouvir e falar. Não crie um ambiente de medo em relação ao erro. Procure comunicar-se com uma presença física positiva. Conheça bem cada um de seus liderados. Adote uma sistemática de reuniões frequentes com seus liderados. Demonstre respeito por todos da organização, pois isto é fundamental para criar um ambiente de confiança, facilitando a comunicação. Lembre-se de que, de modo objetivo, a comunicação eficaz significa falar o suficiente, quando necessário, garantindo o ser entendido. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.